Agora, senhoras e senhores, o maior brilho da noite. Para aqueles de nós do meio artístico, dos jornais, ou aqueles que são apenas comuns admiradores da música, esta é uma ocasião de especial significado e orgulho. Pois entre os homenageados desta noite, há uma cantora maravilhosa, uma grande dama que foi denominada a artista mais corajosa do ano. Senhoras e senhores, Jane Froman! Senhoras e senhores! Jane Froman Rádio, comédia musical, filmes, guates, uma porção das coisas que fazem os sonhos. Mas por que a artista mais corajosa do ano? Bem, vejamos. Senhoras e senhores!